E bora, Tranca Rua! Aí, vamos entrar junto na festa de Tranca Rua de Imbaré do 2023 do Pai Charly A energia tá incrível Salve seu Tranca Rua Vem, bora! Você tá aqui pra fora? Aí, ó Ó, ó Esqueça Eu vei a noite A lua se escondeu Lá na cruz e nada Quando a sua gargada A lua apareceu Eu vei a noite A lua se escondeu Lá na cruz e nada A lua na rua Música E aí, o chão! Aonde mora, seu carro? É morar, seu carro! Ou mais morar, seu carro? Gilmar! Seu tempo a voar é salvevoar Não dá a emoção, mas vai cair de pó Não dá aسبa o ar Seu tempo a voar é salvevoar Não dá a kommer cair de pó Seu tempo a voar é salvevoar Não dá a vergonha E o meu favor, a gente vai Lugar, lugar, vai lá vai ser alemão É uma remunha Quando você desabem A gente vai ser alemão É uma remunha É uma remunha E o meu favor, a gente vai ser alemão É uma remunha A gente vai ser alemão É uma remunha Eu amava ninguém Eu amei o sol Eu amei a rua Na inclusividade Eu amei a rua Eu amei o sol Eu amei a rua Na inclusividade Eu amei 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 Escapa! Vamos nos ver se dá para o Pau Cida Escapa! Echu, sabe ser a tranca-rua? Claro, Echu, sabe ser a tranca-rua de embareca? Vamos cantar! Música 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 Apenas esse trabalho assim virado, o outro trabalho assim, o cabelo está em pé, o cabelo está abaixado, não importa a maneira que ele vinha, importa a referência que ele é, a resposta que ele é na vida daquele filho. Música O aconchego que ele dá àqueles que venham desesperados Seja na doença, na tristeza, na alegria Mas eu falo uma coisa Sejam gratos Porque a maior virtude de vocês Povo da carne falha e pecador É saber ter gratidão Lá nas terras onde a gente mora A gente ventre em cidade A maior energia que a gente recebe ainda A gratidão Saber reconhecer o que o próximo faz A gratidão tem uma energia muito grande lá no nosso plano Então tenham gratidão, tenham amor no coração de vocês Porque também a palavra também Eu falo uma coisa, existe poder Então não percam o tempo da vida de vocês Espraguejando o outro, desejando o mal Porque quando lança uma palavra ao vento A palavra também é uma energia Você sabe disso? Então deseja ao próximo, até aos próprios inimigos A palavra boa Deseja o bem Porque quem deseja o bem, recebe o bem Quem quer o mal, recebe o mal O que eu digo aqui hoje no meu louvor Não existe deixo do mal Existe ser humano que não sabe pedir o bem Vamos começar a minha cena A sua casa não tem portereira Nela A sua casa não tem portereira Da do ano é João O que é isso? 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 O que é isso?